Olá, olá! Mas como outro ar? Completamente outro ar. Vamos ver a Nina. A deparação do pequeno almoço. Isto vai ficar tudo filmado. Esta é a empolinha maravilhosa. Depois põe no YouTube. Quando tu quiseres vender, olha como a miúda gira, a fazer café. Só falta o George Clooney. George Clooney, a máquina. A fantástica máquina. Não, mas ouve lá, para muita gente é melhor que o George Clooney. Olhem só, olhem só. O jardim. A lavandaria. E a rosário. E a dita pérgula. É... Arocheval. Isto depois vai ser posto no YouTube. Ana foi-se embora. Não. É porque está a entrar no mundo. É porque isto não pode entrar cá todas não. A Ana foi-se embora. Porquê que a tia queres-te ajudar? Também. Porquê que tens de ir? Nós entendíamos e... E te sempre que tu agora não podias. Querias coisas. Querias fazer-te para cá? Querias roupa? Querias roupa? Não sabes? É umas calças? Não! Não sabe porquê? Porque a Paula ontem era Eu quero comprar uma camisa e calça Calças? Calças tenho que ver as calças E só depois é que comecei a fazer contas Eu não preciso de roupa desportiva Não preciso de roupa não Pronto Olha, já disse Escolhe É giríssimo Vai-te ficar no espaço Olha São as cores do meu olho Olha, eu gosto do meu olho Mastra É possível Isso é para tocar, tenho certeza Mas eu já não estava com paciência para o marado Ah, isso é um braço Não É o plafom Não, é que ela precisa de utensílios É giros É giros Ela precisa de utensílios depois para pôr por cima É giros É giros É giros É giros É giros É giros Tá com o resto Com os trapos Com os trapos E a saudáliazinha É o marido É o marido É o marido Também 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 É um trap que eu quero ser a tua vez Claro que eu sou o tio Não 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 Gireja Depois da foto. Porquê? Porque o teu filho pegou, porque o teu filho pegou aqui, aí é o meu. Até parece que eles andaram a fazer cocô juntos, os dois. Lá em casa. Já tem que tirar a referência com isso. O que é isso que o papai já fez? Eu agora já não liguei o teu filho. O que é que está filmado? Claro. Eu percebi. E ele disse, no dia já não ligou. Eu disse, porque a tua casa não sei titular. Claro, a tua tinha que ir ao hospital. Só que está tudo gravado. Não vai. O dia eu era caindo vivo. Misturas em água e depois... Não, não, não. Direto o frasco, zaz, 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 uma fralda, cabeça... Olha, diz-me uma coisa. Onde é que eu alcanjo e sem ser boa? Numa cena. Aqui. No espalmeiro. É? É. É. Dizem que é o melhor. Olha que as essências... Não sei se podes pôr na pele, porque aquilo... É faz com isso. É muito agressivo. É. Estas acho que sim, pelo menos foi a que começaram lá nas palmas. Hoje é palmas, a menina guiducha, uma salva de palmas. É. 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 Agora trinca. É. 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 É.